Ora bem, Sra. Deputada Mónica Quintela, muito obrigada pelas questões que colocou, que são obviamente todas elas pertinentes. A sua dúvida era relativamente às questões suscitadas na aplicação do artigo 7º da Lei 4A de 2020. É verdade que se tem praticado diligência através de videoconferência. Desde 31 de março foram feitas 157 videoconferências. E mais do que isso, foram instaladas 391 salas virtuais para efeitos de diligências. A verdade é que a norma, aquilo que prevê, é que as diligências relativas a processos não urgentes, ainda que não urgentes, desde que possam ser realizadas através do sistema de tramitação processual, que se realizem. Ou seja, que a suspensão não obsta a que elas não venham a realizar. O que é que acontece? Acontece basicamente duas coisas. Em primeiro lugar, a questão que eu referi logo no início, que é da desdiferenciação entre atos presenciais e não presenciais. Mas o essencial da questão reside exclusivamente num inciso da norma, que exige que haja o acordo de todos os intervenentes. Ou seja, se todos os intervenentes entenderem que é possível, e basta um dizer, eu entendo que não é possível, porque a lei não exige nem objetiva as causas desse entendimento, a lei podia eventualmente dizer, é possível entender que não é possível se verificarem os pressupostos, mas não há. E portanto, basta que um diga, eu entendo que não tem condições, que não há condições para, e não se realiza. E portanto, na prática, aquilo que nós temos de observar é uma tendência desobstaculizante, apenas que uma declaração de, eu entendo que não há condições para. E é isso, Sra. Deputada. Relativamente à questão da prolação de sentenças e de saneadores. É verdade, a lei prevê a possibilidade de prolação de decisões finais. É isso que a lei diz. Acontece que é profe a decisão final, mas isso não implica a suspensão do prazo subsequente. O que é que isso quer dizer? Que temos dificuldades com o trânsito em julgado. Porque o prazo, porque a contagem do prazo está suspensa. E portanto, preferiu-se a decisão final, mas não se avança. E é por essa, é essa foi uma das questões justamente que eu trazia aqui, porque não faz sentido que, podendo haver uma sentença, uma decisão final, e que, em princípio, aliás, que não haja, não havendo dificuldades ao nível dos tribunais superiores, que não seja possível a decisão de transitar em julgado e que não seja possível as partes, obviamente, interporem recurso, se considerarem adequados. Eu diria que os tribunais superiores, ainda ontem que eu falei com o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que me disse, nós somos os primeiros a parar, mas somos os primeiros a arrancar. Neste momento estamos a trabalhar em pleno. Portanto, estamos a fazer e, portanto, aí estão a funcionar e penso que haverá tribunais de relação que também o estão já a fazer. E é óbvio que o Sr. Deputado tem razão quando diz que é possível utilizar os outros meios, a videoconferência e todos os outros meios ao dispor dos tribunais e das partes para intervirem numa audiência com essa natureza. Quanto à questão das dificuldades dos senhores advogados? É verdade. Aliás, eu, na minha intervenção, referi-me a isso. Há um problema de massificação que gera dificuldades, penso que são muito ao nível dos advogados, com prática individual. A Sra. Deputada diz que não questiono as questões da SPARS. Aquilo que eu questiono, mas seguramente alguém questionará, aquilo que eu questiono é a circunstância de o Governo não ter atribuído a estes profissionais os mesmos apoios que concedeu aos profissionais livres. Nós temos desde logo aqui uma diferença. É que os apoios que estão a ser concedidos, estão a ser concedidos pelo sistema de segurança social a pessoas que são beneficiários do sistema de segurança social e que compartilcipam nesse sistema. E essa diferença, e esse dado faz uma grande diferença. E não significa que nós não tenhamos aqui um problema. Eu admito que nós temos aqui um problema, pronto. Agora, há uma diferenciação porque efetivamente os profissionais liberais estão a ter neste momento a vantagem do desconto que fazem para um sistema de previdência social e sendo que os advogados estão numa posição diferente. Eu diria que nós vamos seguramente ter de pensar o problema da advocacia e do sistema de previdência dos advogados num momento, temos que parar num momento para pensar sobre isso. Mas eu acho que essa reflexão deve começar na própria classe. A classe deve entender-se, e era útil que assim fosse, sobre aquilo que pretende em termos de sistema de proteção social. Havendo um entendimento mínimo, talvez seja possível avançarmos depois e percebermos que fórmulas é que haveria para conseguir que o sistema que atualmente se resume na prática quase a ser um sistema de pensões, que possa eventualmente atribuir também outras prestações sociais. E sobretudo resolver estas questões nestes tempos de pandemia. Diz-se que os EPIs não estavam disponíveis para aquisição no mercado. A indicação que eu tenho é de que isto está a ser regularizado e que na próxima semana haverá os equipamentos básicos à venda em superfícies comerciais. Pronto. Eu penso que hoje, apesar de tudo, já se encontra com mais facilidade, a indicação que tem é que na próxima semana estarão disponíveis em superfícies comerciais. Relativamente à questão do acesso ao direito, Sr. Deputado, é verdade, nós apresentamos uma lei, um diploma que caducou e era a nossa intenção voltar a apresentá-lo no início da legislatura, não só ao Governo, para o rever, como é óbvio, como também ao Parlamento. Infelizmente este período, digamos, este ato na nossa vida acabou por nos concentrar, orientar quase exclusivamente para as medidas de emergência, não só para a sua concepção e elaboração, como também para a monitorização e não podemos ainda, não tivemos a oportunidade ainda de fazer isso, mas faloemos, Sra. Deputada, em breve, porque é de facto uma das questões que vieram da legislatura anterior e que não há nenhuma razão para não. Quanto à questão dos reclusos, falamos de reclusos que não tinham para onde ir. Eu devo dizer-lhe que o Sr. Deputado-Geral de Reinserção de Serviços Prisionais, ainda antes da aprovação da lei, e na perspectiva de que pudessem vir a ser abrangidos reclusos em certas condições, nomeadamente os que tinham apenas até dois anos, portanto isso sempre teve no espírito de todos, e que podia eventualmente o perdão abranger também o remanescente das penas de dois anos, enviou uma circular a todos os estabelecimentos prisionais pedindo a indicação dos reclusos que não tinham recuo. Essa indicação veio, esses reclusos foram identificados, e no momento subsequente houve, aliás, eu devo dizer que a vacácio-legis tem toda a razão, a vacácio-legis é verdade que se tratava de uma emergência, mas não foi a mais feliz, na medida em que o diploma acabou por entrar em vigor numa data que coincidia com o sábado da Lé Luia, mas tenho aqui que fazer duas notas. A primeira é relativamente à ação dos tribunais de execução das penas. que prontamente se disponibilizaram e que nesse mesmo dia, no sábado, começaram a despachar os processos. E outra nota tem a ver com o pessoal dos prisionais, desde os guardas, aos técnicos de reincessão, aos diretores de estabelecimentos, à direção-geral, que fizeram um esforço enormíssimo no sentido de, assim que foram chegando as ordens, irem executando. Mas, como lhe dizia, o Sr. Diretor-Geral, antes tinha enviado uma nota a todos os estabelecimentos a perguntar que eram os reclusos que não tinham apoio. E relativamente a estes reclusos, nós preparamos antecipadamente as respostas sociais adequadas através, obviamente, dos sistemas de apoio social e pré-existentes nas moradas, nas áreas da sua origem, numa articulação que envolveu câmaras, envolveu autarquias, envolveu obviamente a segurança social, porque aí, de facto, eles são, como cidadãos, têm obviamente direitos, direito às vantagens da segurança social, mas que envolveu também ONGs que trabalham no apoio a reclusos, envolveu as misericórdias e, portanto, houve, é verdade que houve uma primeira fase em que houve muita dificuldade, porque os reclusos saíram e é verdade que a saída coincidiu com esse período da Páscoa, eles saíram todos como salvo conduto e as forças de segurança foram instruídas no sentido de permitir às famílias, a quem viesse, tivesse como indicação que vinha buscar um recluso, poder deixá-las passar, porque havia aquela limitação de trânsito interconcedos, é verdade também que havia reclusos que não tinham famílias que os pudessem vir buscar porque não tinham transporte, mas essas situações foram acauteladas logo no dia, logo no sábado. No sábado começamos a receber indicações de situações que não estavam previstas, falando mais à outra realidade que é preciso aqui assinalar, que é, houve famílias que não receberam os reclusos. E, portanto, nós acabamos por ter mais pessoas do que aquelas que inicialmente prevíamos. Mas pronto, improvisou-se e encontrou-se, foram encontradas soluções, os apoios sociais que as autarquias normalmente já têm, os apoios sociais que a segurança social normalmente já têm, as redes de apoio social que a segurança social normalmente já têm e foi por essa via que se conseguiu resolver o problema. Devo dizer, por exemplo, que em Lisboa houve um fluxo muito grande, de recluso imprevisível. Primeiro apareceram 20, depois mais 20, 40. Eles ficaram albergados ali em Monsanto, num par de campismo de Monsanto. Têm a alimentação assegurada pela Câmara Municipal de Lisboa e pela Santa Casa da Misecórdia em articulação. Os 20 primeiros estão neste momento a trabalhar como cantoneiros na Assembleia de Freguesia de Benfica. É, Sr. Presidente, penso que... Falta... Ai, faltam ainda... A questão das infraestruturas, que não chegou a ser acabada a pergunta, mas que se percebeu... As infraestruturas, sim, senhora. Ora bem, relativamente às infraestruturas, a questão que a senhora deputada colocou tinha a ver com a circunstância de identificar uma entrevista minha em que eu dizia que era preciso que saíssem reclusos. Sra. Deputada, eu... É verdade que posso ter momentos em que não controlo as palavras. Dizer que era preciso que saíssem reclusos, não. O que posso ter dito, feito uma análise, é da população prisional e ter dito que havia um excesso de população prisional. E esse dado é verdadeiro. Porque o que nós temos de população prisional é incongruente com a estrutura da criminalidade que temos, que é essencialmente pequena e média, não é? Portanto, nós temos no interior dos sistemas uma percentagem de presos por 100 mil habitantes bastante superior a outros países que têm seguramente outra dimensão em termos de crime, como a França, como a Itália, etc. A história dos reclusos dos Açores que saíram de estar um positivo. Bem, numa primeira não é fácil de estar um positivo, mas a seguir de estar um negativo. Não é? E eu acho que está. Penso que respondi. O Sr. Presidente concorda comigo? Respondi. Obrigada.